Música Boa tarde alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais algumas atividades de educação física. Nossos materiais de hoje, caneca, bolinha. A folha sulfite é para quem não possui em casa uma bolinha adequada para a atividade. Primeira atividade de hoje, acertar a bolinha dentro do copo. Toda vez que você lançar a bolinha e acertar dentro do copo, você dá um passo para trás. Nossa próxima atividade, você irá lançar a bolinha e pegar com o copo. Quem estava lançando a bolinha com a mão esquerda, utilizará a mão direita para lançar. Nossa última atividade, vamos trabalhar equilíbrio. Música Você irá fazer de 4 a 5 vezes. Galerinha, por hoje é só. Música 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 Legenda Adriana Zanotto